Música A frente fria que avança sobre o estado gera nebulosidade alta, o que faz o céu ficar encoberto por todo o território nesta segunda-feira. Houve aberturas de sol esta manhã na região metropolitana, mas em curtos períodos. Já na fronteira, no noroeste e no norte, a chuva se fez presente e estia apenas à noite. A exemplo do final de semana, as temperaturas seguem baixas. Em Porto Alegre, fez 11 graus esta manhã e a máxima não passa de 17 graus à tarde. Em Santa Rosa, os termômetros oscilam menos, entre 11 e 16 graus. Em Santa Cruz do Sul, a mínima chega a 9 e a máxima a 17 graus. Os lojistas do Ipofábricas conseguiram eliminar para manter o funcionamento do local. O ponto de comércio fica entre a rua Doutor Flores e a Avenida Voluntários da Pátria, no centro de Porto Alegre. Na última quinta-feira, quando encerrou o prazo dado pelos proprietários para desocupação do imóvel, os locatários encontraram as portas fechadas e protestaram. Não queremos mendigar, queremos trabalhar. De 70 espaços, cerca de 40 estão locados. Alguns comerciantes trabalham há mais de 20 anos no Ipofábricas. Como o documento que pedia a desocupação não tinha valor judicial, os comerciantes não retiraram os produtos das lojas. A ordem judicial para a reabertura saiu na tarde de sexta-feira. De acordo com a liminar, o prazo de 30 dias era curto para o encerramento das atividades. Determinou ainda que os comerciantes permaneçam até o final do contrato, em 20 de setembro, e estabeleceu multa de mil reais por dia em caso de descumprimento da decisão. Conforme os lojistas, nessa segunda-feira, mesmo com a abertura do prédio, a estrutura não está em pleno funcionamento e as escadas rolantes estão desligadas. Segundo o advogado dos proprietários do imóvel, a decisão de fechamento está mantida e a reabertura já foi questionada na justiça ainda na sexta-feira.